Então vamos de feijoada, hein? Vou usar linguiça, bacon e calabresa. Vou picar o bacon, picar a calabresa e picar a linguiça. Agora vou picar peperoni. Levo tudo pra panela, adiciono uma cebola grande e cinco dentes de alho. Levo cupim cozido, tô usando meio quilo, jogo seu feijão já cozido e agora um litro de água pra ferver tudo. Vou temperar com sal a gosto e folhas de louro e tá pronta a sua feijoada. Agora é só aproveitar com esse frio, hein?